Fala meus miturianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick, estou trazendo mais um reate. E desta vez com o rap do Zoro EC, eu já trouxe dois raps do Zoro, mas esse aqui é do canal Flash Beats. Eu tinha trazido do Darui e do... teve um outro, acho que foi do Taos que eu trouxe. E agora, nada mais justo do que trazer do Flash Beats. Então, se vocês gostaram, deixem aí uma opinião de qual das três vocês preferiram, beleza? Se vocês gostaram, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pra esse vídeo. É tápio Pê, e ontem amém. Quando criança eu era tão forte para enfrentar qualquer um inimigo. Naquele do jogo fui atrás de oponente e desafiei todos pra luta comigo. Tá de brincadeira, só uma garota que eles colocaram pra vir me enfrentar. Eu não me importo, então vamos pra luta. Com tudo que tenho vou te derrotar. E foi necessário apenas um golpe, apenas um golpe pra eu te derrotar. Não consegui fazer nada contra essa garota. E ali percebi que eu era muito fraco. Eu resolvi treinar muito mais um que os outros. Me esforçando o máximo acima de tudo. E se eu cair, me levanto de novo. Me torna a marca, rodagem do mundo. Como é possível, tem algo de errado. No último derrota, não posso vencer. Já derrotei vários aqui no Dojo, mas como eu só posso perder pra você? Me sorcei em dobro de novo e de novo. Cuinar quero que de novo me enfrente. O seu nome aqui é Roro na Soro. E prometi não perder novamente. Cada corte é tua, a batida é ser desansado. E também paralisado, sempre toate comigo. Eu sou bem determinado, contra mim tá condenado. Ação pra uma punição de você foi meu inimigo. Eu não vou ter piedade, conta a velocidade da minha capacidade. É melhor você não duvidar. Roro na Soro. Melhor espadachim eu irei me tornar. Mesmo que me bata, resoltei batalha. Pra mim não é nada, faço quem quiser. Na te dá a espada, eu sou lenta rara. Então vai me ataca, mas sigo de pé. Pode me enfrentar, mas não vai me parar. Eu vou continuar, eu não vou desistir. Se me derrubar, eu irei levantar. A dignidade de um espadachim. Oito anos que faltaram, está na hora de cumprir o que eu prometi. A promessa que eu fiz cumprir na quando era criança de se tornar rumo à sorte entre todos os palachins. Quando eu tô chava de palha, sou cacado de pirata. Qualquer tipo de batalha já me deixa totalmente. Ao ponto de querer lutar contra qualquer inimigo. E encontrei-me rock, olhos que faltam na minha frente. Forte de verdade, eu não vou ter piedade. Agora começa o combate, aumentando a velocidade. Com força da minha vontade, eu vejo a realidade e a sua capacidade. No meio desse combate, enfrentando dificuldade, aumentando a velocidade. Preciso ir cada ataque, cortando parte por parte. Aguentando, mas que a metade sofrendo. Mas com vontade, farei o que for necessário pra acabar com esse embate. Bate de frente, mas não foi suficiente. Ataque doletalmente, vejo a morro de dente. Verso aqui, vai diferente, mesmo com o estado latente. De pé vou permanecer, mesmo estando inconsciente. Se você pode, então tente mesmo relativamente. É ausente toda a fraqueza que corre toda a sua mente. Agora, rapidamente, quando você tá lentamente. Minha força de vontade é o que me torna. Cada volta eu me zoando, mate, deixa desossado. E também paralisado, tente combate comigo. Eu sou bem determinado, contra mim tá condenado. Eu sou pra uma punição, se você for meu inimigo. Eu não vou ter piedade, com alta velocidade. Da minha capacidade, é melhor você não duvidar. Oronô Açô. Melhor espadachim, eu irei me tornar. Eu sou lenta, rara, então vai me ataca, mas sigo de pé. Pode me enfrentar, mas não vai me parar. Eu vou continuar, eu não vou desistir. Se me derrubar, eu irei levantar. A dignidade de um espadachim. Esse aí foi frenético, do início ao fim, né? Tipo, eu acho que ele que eles colocavam a velocidade do Osoro. Na música também. Foi, caramba, ele falou ali. Se você não lê, você não entende o que ele tá falando, sério. Eu tentei só ouvir. Tipo, sim, mas se você não... Se você não lê, você não entende, porque é muito rápido. Então, você tem que ter uma audição muito boa e muito rápido. Falei, nossa, que isso. Foi incrível, foi incrível. Parabéns aí por esse rap aí. Sério. É bom que ele foi fazendo por parte de mim. Ficou muito da hora. Eu achei sempre engraçado quando vejo aquela luta do Osoro contra o Mihawk. Porque o cara pega e pensa, não, esse aqui é o menor que eu tenho. Sério? Eu vou precisar só disso. Aí ele fala, você tá brincando? Ele fala, por acaso eu sou um animal como uma besta? Pra usar um canhão pra caçar um coelho? Eu sou ligado dele. Falei isso. Aí eu falei, cara, já humilhou o Osoro ali, né? Aquela lá na frente, ele ainda pede... Não, depois de muito tempo, já terminou bastante. Ele ainda pede pra ser treinado com aquele Mihawk. Lá na frente. Eu gostei bastante. E vocês? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou ficar aqui até o próximo. Falou.